Aniversário de Brasília 21 de Abril Fundada em 21 de Abril de 1960 está completando 61 anos Feliz aniversário Brasília Hoje é o dia de lembrar que Brasília avançou muito desde seu primeiro aniversário Se você nunca conheceu Brasília, está na hora de conhecer Toda a capital foi inspirada num avião Parabéns Brasília, feliz aniversário Parabéns Brasília